Jornalista Naintolo Nuluresin Ida Neha tem uma petição do Parlamento Nacional que questiona a legalidade e o processo de eleição do Conselho de Imprensa. Nebe organiza o Conselho de Imprensa e a Louron-Hat Fulanzúlio Tinangné. Secretária Mesa do Parlamento Nacional Lídia Norberta Hateten, mas que a Comissão Anebe trata o assunto Constituição no Justiça, harucona carta do Conselheiro do Conselho de Imprensa, atual presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, mas Beto Orrin Louron se dá o que é a resposta. A gente tem que ter um Conselho de Imprensa, eleição de quadros para a tutama e a nabá, agora dá um processo pendente. E a gente tem que ter um jornalista, que tem um bom tempo, não sabe a dia é o dia, a dia é o dia. Então, o Parlamento Nacional e o gabinete-presidente minha e a Comissão A, Mocimo, queixa-ruma, o protesto do balão, o jornalista, relaciona ao candidato do balão. E então a Comissão A, na minha competência, é que o russo, esclarecimento, mas o jornalista, precisa, então agora aguarda ela a resposta ou a confirmação rumo ao senhor Virgílio Guterres. E então, assim que iremos, vamos buscar a tua agenda com a eleição para ver membros para o Conselho de Imprensa. Jornalista Ná Entolo Nuluresin Ida até uma petição para o presidente do Parlamento Nacional, presidente do Tribunal Recurso, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social e a Laurencia Fulanzúlio Tinangné, que questiona com a legalidade e o processo de eleição para o membro do Conselho de Imprensa FOM, Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN.